Vitorioso és na tempestade, seu nome, marido, meu Deus Os reinos tem que falar, seu nome, marido, meu Deus Vitorioso és na tempestade, seu nome, marido, meu Deus Os reinos tem que falar, seu nome, marido, meu Deus Vitorioso és na tempestade, seu nome, marido, meu Deus Os reinos tem que falar, seu nome, marido, meu Deus Lutamos com mais de fé E nada irá existir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos O nosso Deus é vencedor Vitorioso és na tempestade, seu nome, marido, meu Deus Os reinos tem que falar, seu nome, marido, meu Deus Vitorioso és na tempestade, seu nome, marido, meu Deus Os reinos tem que falar, seu nome, marido, meu Deus Em meio às tribulações Vitorioso és na tempestade, seu nome, marido, meu Deus Proclamamos Poderoso És Grandioso És Como um trovão Que perdoou Sobrejado És Grandioso És Que vem ao céu Nós Proclamamos Que perdoou Tu és Que perdoou Sobrejado Poderoso Poderoso Que perdoou Sobrejado Que perdoou Tu és Que vem ao céu Pega suas mãos e meclare que vem do céu Os mãos Que perdoou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vitorioso Vitorioso Vai Na Tempestade Vitorioso Vitorioso Vai Na tempestade Vitorioso Vai Amém. O inferno não prevaleceu 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 Cante isso, se clare O inferno não prevaleceu 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 Seu nome está acima de tudo Seu nome está acima de tudo Mas se não me envergonha Vitorioso é Na tempestade está Seu nome faz viver Os reis não tem vão Seu nome faz viver Seu nome está acima de tudo Mas se não me envergonha Seu nome está acima de tudo E se não me envergonha Que se não me envergonha Que não me envergonha Que não me envergonha